Virada de jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. Juízes da Suprema Corte estão com muito medo, muito preocupado com as eleições de 2026. Por que tanta preocupação? O que eles têm medo? Qual é a preocupação de um juiz da Suprema Corte hoje, em 2023, nem acabou ainda, e eles já estão tão preocupados em 2026? Por que será? Eu digo pra você com a certeza absoluta que as eleições de 2024 e as eleições de 2026 nós teremos dois candidatos, Bolsonaro e Lula. Pode ser diretamente ou indiretamente, mas Bolsonaro e Lula estarão disputando as eleições de 2024 e estarão disputando as eleições de 2026. Como eu disse pra você, muitas pessoas acreditam que o Bolsonaro possa ser preso. Mesmo Bolsonaro sendo preso, Deus me livre e guarde, ele estaria disputando uma eleição indiretamente. Mesmo se Lula não consegue chegar até 2026 por questões de saúde, e vier bater as botas ou simplesmente está muito fraco, ele irá competir essas eleições indiretamente. Então o fato é isso. Então eu quero falar sobre isso, sobre essa virada de jogo que nós teremos em 2026, começando em 2024, em uma grande vitória. Você que acredita em uma virada de jogo, você que acredita que o Brasil vai vencer, vá no comentário e escreve patriota. Eu sou patriota. Todo patriota coloca ali, eu sou patriota. Eu quero ver quantos patriotas nós temos aqui no nosso vídeo de hoje. E vamos lá. Meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Vamos alcançar o patriota ferido. Fábio, o que é um patriota ferido? Patriota ferido é aquele brasileiro do bem que não acredita mais. É aquele brasileiro do bem que está seguindo os profetas do caos e de acordo com ele o Brasil já era. Ele perdeu as esperanças. Ele perdeu tudo. Eu sei que é complicado, pessoal, porque você vê tanta desgraça, tanta coisa ruim acontecendo. Então você fica meio sem chão, sem meia esperança. Mas eu digo para você, quando tudo parece perdido, mas não está, nós iremos virar esse jogo. Então precisamos alcançar esse patriota ferido e carregá-lo para a verdade, botar uma energia positiva nessa pessoa para que ele acredite que sim. Mas Fábio, Bolsonaro vai ser preso. Estão dizendo aí. Primeiro, não sabemos se Bolsonaro vai ser preso ou não. Segundo, mesmo se o Bolsonaro for preso, nós precisaremos vencer em 2026 para que ele, nós possamos reverter essa prisão. Ou seja, existe o processo político para resolver todo esse problema. O que você precisa entender aqui nesse momento dessa live é que por que os juízes da Suprema Corte estão preocupados com as eleições de 2026? É só isso que eu vou tentar mostrar para você e responder a você. Vamos lá, galera. Não esqueça. Compartilhe com seus amigos. Olha essa matéria aqui interessante do O Tempo. Olha só essa matéria. Não vou ler ela toda, mas vou explicar para você. 2026 já está fervilhando. Olha 2026 pegando fogo. Poxa, nem terminou 2023 ainda. 2026 já está pegando fogo. Vamos lá. O palanque de 2026 está definido. A disputa será entre Bolsonaro e Lula. Ou Lula e Bolsonaro. Como queiram. Se não for diretamente entre eles, um está. Amém. Um está, por enquanto, inelegível. Por enquanto. Olha só o que a mídia diz. Então, a mídia já começa dizendo que nós teremos uma eleição e já está no palanque em 2026, Bolsonaro e Lula. É o que eu venho falando para vocês já tem algum tempo. Bolsonaro e Lula, diretamente ou indiretamente. Como assim, Fábio? Se Bolsonaro for preso ou Bolsonaro continuar inelegível, então será Bolsonaro indiretamente. Ou seja, o Bolsonaro vai apontar um Tarcísio, um Zema, Michele ou quem quer que seja e nós iremos virar o jogo. Bem simples assim. Fábio, e a questão do Lula? Bom, o Lula é a mesma coisa. O Lula pode bater as botas. O Lula pode estar doente, pode estar fraco. Então, o Lula pode também não estar diretamente. Se não tiver diretamente, estará indiretamente. Sei lá, com bolos da vida, com o Radar, que é ministro da deseconomia. Então, ele pode estar com um desses. Fato, pessoal, é que você olha o processo político e você vê Bolsonaro e Lula em 2024, Bolsonaro e Lula em 2026. Mas também temos a probabilidade ou a possibilidade de Bolsonaro e Lula diretamente, os dois brigando para uma vaga na presidência. Poderemos ter isso também. Tanto é que a matéria aqui, o cara fala assim, um está, por enquanto, inelegível. Por enquanto. Você vê que a própria mídia, ela coloca por enquanto. O que quer dizer por enquanto? Nós fizemos uma live no dia de ontem e mostrando a você que poderia, existem por aí, boatos de que Bolsonaro poderia voltar em 2026. Ou seja, os advogados do presidente Bolsonaro, a Globo está apavorada, porque o Bolsonaro, com seus advogados, eles tentam reverter a situação de que ele está inelegível. Aqui você vê mais uma grande mídia dizendo por enquanto ele está inelegível. Se ele diz por enquanto, ou seja, isso pode mudar. Então, a gente tem que colocar no contexto. Pode mudar. Aqui, um está, por enquanto, inelegível. E o outro ainda terá que demonstrar condições de disputar uma nova campanha. Então, aqui ele botou a questão da diretamente e indiretamente. O Bolsonaro, por enquanto, está inelegível. Se estiver inelegível, ele vai disputar indiretamente. E o Lula terá de mostrar condições, condições físicas, né, para poder disputar. Será entre representantes deles, ou entre direita e esquerda, se preferirem. Ou seja, vai ser Bolsonaro e Lula, ou representante deles, ou, se você preferir, a direita e a esquerda. Sem negócio de terceira via, sem essa conversa mole. A estratégia de radicalizar de forma pessoal, com xingamentos direto, mostra que Lula e Bolsonaro querem fechar a porta para que outra candidatura, uma opção diferente, surja. Até que ponto estão dispostos a baixar o nível político? Não se sabe. Até que, até de comunista, Bolsonaro xingou Lula. Sem explicar bem por que isso é um xingamento e por que ele serve para Lula. Então, você sabe que o Lula é um comunista. Isso não foi um xingamento para o Lula, porque o Lula aceita aquilo ali com muito orgulho. Ele disse que é orgulhoso de ser chamado de comunista. Para nós e direita, obviamente, é um xingamento. O petista, por sua vez, acusa Bolsonaro de espalhar o ódio, de ser violento e ser fascista. Comunistas versus fascista. É assim que se prendem de dividir o eleitorado e impedir o surgimento de uma candidatura alternativa, deixando a disputa sobre o comando deles. Então, basicamente é isso. Aí fala a polarização divide o país. Eu concordo com isso. Eu sei que muitas pessoas da direita, na minha opinião, elas, erroneamente, elas acreditam que não existe uma polarização. A polarização é clara. A polarização é lógica. Todo mundo sabe que existe uma polarização. Você tem, por exemplo, Bahia, com 74% votando em favor do Lula. Então, você vê que existe uma polarização no Brasil muito grande. O Lula, ainda que menos popular do que o Bolsonaro, o Lula é o esquerdista mais popular que tem no Brasil. E nós temos que entender isso. Precisamos conhecer o nosso inimigo para que a gente possa vencê-lo. Nós não podemos cair na nárnia, na narrativa de que Lula não tem ninguém. Não, o Lula é o esquerdista com mais apoio político. E as eleições de 2024 serão Lula e Bolsonaro, e 26 será Lula e Bolsonaro. Agora, olha essa matéria aqui, que vai contribuir com a nossa jogada aqui. Olha só essa matéria aqui. Entenda agora. Vamos lá. Ministro do Supremo estão preocupados com a eleição de 2026. Olha isso aqui, pessoal. Em conversas para lá de reservadas, ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, demonstraram muita preocupação com as eleições de 2026, embora os partidos sequer tenham passado pela eleição municipal de 2024. Há o receio de que a renovação de dois terços do Senado leve um aumento do grupo que deseja impeachment de ministro da Suprema Corte, ou que queira impor mais limites à atuação de seus ministrados. Por isso, avisam alguns. A hora para tentar reforçar o lastro institucional para evitar que o trato atinja o STF é agora. nesses dois anos e meio que faltam até a próxima temporada de eleição para o Legislativo. Então é fortíssimo aqui, porque muitas pessoas falam assim, mas Fábio, se Bolsonaro estiver fora da carta do baralho, se Bolsonaro estiver preso... Pessoal, Bolsonaro inelegível ou Bolsonaro preso não quer dizer que não tenhamos a virada do jogo. O Bolsonaro sendo preso, mais as pessoas vão se sentir indignadas, mais as pessoas vão sentir que realmente é pura perseguição e mais as pessoas vão querer votar no escolhido do Bolsonaro para reverter a situação. Então é bem simples assim. Então muitas pessoas falam, a virada do jogo, mas o outro está dizendo que Bolsonaro vai ser preso. Não muda a virada do jogo. Não muda. Em 2026 nós teremos a escolha de senadores. Então se nós escolhemos, são dois terços, são 54 senadores indo à eleição em 2026. Então pensa comigo, pessoal. É claro que é importante que Bolsonaro vença as eleições. É claro que é importante que o partido do Bolsonaro, o escolhido do Bolsonaro, vença as eleições. E eu acredito que vai vencer. Mas mais importante ainda é eu e você conseguir mudar o Senado, conseguir colocar, pois já temos aí mais ou menos, por exemplo, 31 votos que foram contra o Dino. Então se a gente colocar aí, no mínimo, mais 10 senadores, então a gente já está naquele número que pode impeachment um juiz da Suprema Corte. Nós já estamos naquele número que poderia impeachment um presidente. Ou seja, nós já temos um número suficiente para passar uma PEC, para reduzir o poder da Suprema Corte. Então várias coisas podem acontecer. Então a preocupação deles não é nem necessariamente com a vitória do presidente Bolsonaro ou a vitória do Lula, mas a preocupação deles é com essa mudança no Senado que pode trazer a eles problemas muito sérios. E vamos lá, tem mais coisas aí que eu vou ler para você. Vamos lá. Recordar é viver. Dentro do PT, o ato de 8 de janeiro servirá para começar o ano eleitoral de 2024, lembrando que os perigos para a democracia não acabaram. O ato, avaliam alguns, poderá inclusive ajudar a reformar a polarização com os bolsonaristas. Olha que é a mesma coisa, a polarização. Então de um lado vai dizer que eles salvaram a democracia, do outro lado a gente vai dizer que eles não salvaram nada, que eles são verdadeiros fascistas. Mais ou menos isso. Por falar em polarização, a aposta do PT é de que a divisão política está mais viva do que nunca e serve aos dois lados da moeda, PL e PT. E os maiores aliados de ambos tentam reforçar essa cisão do país para conquistar espaço e eleição municipais. Pessoal, isso aqui é fato. Tanto o Bolsonaro como o Lula sabem que eles são os dois que têm o maior capital político hoje no Brasil. Então esses dois querem a polarização, querem a briga, porque com essa briga entre Bolsonaro e Lula, o que acontece? O que acontece é que nenhum outro novo partido é criado. Eles não têm. A terceira via não tem a menor chance. Basicamente é isso. É o que está acontecendo nos Estados Unidos também. A terceira via não tem a menor chance. Então mais ou menos isso, essa polarização, ela joga nos dois lados. Agora, vamos bater um papo sobre uma coisa aqui. Fábio, tá bom. Então, Bolsonaro e Lula em 2026 a virada do jogo. Ou seja, nós iremos virar o jogo. Ou seja, a direita vai voltar ao poder. Como que isso pode acontecer na realidade? Bom, nós podemos ganhar o executivo, que é ter o presidente de direita. nós podemos ganhar a maioria no Senado. Eu falo a maioria real. Nós termos aí 47, 42, 43 senadores de direita mesmo, que não votaria para o Dino e voto suficiente para impeachment o juiz da Suprema Corte e ter a maioria na Câmara dos Deputados. Ali são três pontos que nós precisamos virar o jogo. Precisamos virar no Congresso total, na Câmara e no Senado e precisamos virar a cadeira do Executivo. Agora, Fábio, existe a possibilidade do Lula ou o candidato do Lula ganhar em 2026? Existe. Qual a possibilidade? Só se Lula der sorte mais uma vez. O primeiro governo do Lula foi o governo da sorte. O Lula entrou no governo e pegou o quê? Pegou o mundo todo crescendo. Então, o Lula simplesmente aproveitou o crescimento. O Lula já deu sorte em 2023. Ele pegou aquele governo abençoado do presidente Bolsonaro com o superávit em todos os lados, com a economia bombando em todos os lados. Então, o Lula pegou o Brasil crescendo. Eu não vejo honestamente o Lula tendo essa sorte em 2024. Não vejo o Lula tendo essa sorte em 2025 ou 2026. E sem essa sorte, o Lula não tem a menor chance de ganhar as eleições em 2026. Então, 2026 será a grande virada para cada um de nós patriotas que lutarmos até o fim. Por exemplo, a situação está mais ou menos assim para o Lula. olha só as matérias, as notícias que saíram aqui hoje sobre isso aqui. Vamos lá. Vamos ver as notícias. Olha isso aqui. Redes sociais e politização antecipam o debate eleitoral e criam campanha permanente. Mais uma matéria confirmando o que eu venho falando para vocês, o que a Folha de São Paulo está dizendo, as outras duas matérias que eu li estão dizendo para você. que já antecipam a campanha permanente. Qual é a campanha permanente? Bolsonaro e Lula ano que vem. Bolsonaro e Lula 2026. Bem simples assim. Agora, vamos lá ao Lula. Contas públicas apresentam um rombo de 114 bilhões em 2023. Pessoal, ainda não terminou o ano, tá? Ainda não terminou. Déficit de janeiro e novembro considera a inflação e é o pior resultado desde 2020 quando começou a pandemia. Ou seja, esse resultado aqui é comparado com o presidente Bolsonaro no começo da pandemia. Ou seja, tudo fechado. Para você ter uma ideia do absurdo que é esse governo Lula. Vamos lá. Governo registra déficit de 39,4 bi em novembro. O pior de desde 2016. Resultado considera a inflação de janeiro a novembro de 2023. rombo nas contas públicas atingiu 114 bilhões. Vamos lá. Olha o mapa aqui. Olha isso. Pessoal, olha o rombo. Olha o rombo isso. Isso aqui, dívida pública bate recorde e atinge 6,3 tri em novembro. Acumulado por ano em trilhões. Olha que o Bolsonaro acumulou, obviamente, por causa de uma pandemia. O Lula sem nada, sem pandemia, o país limpinho. Já com nenhum... O Bolsonaro descascou o abacaxi e deu tudo prontinho na mão do Lula. O que o Lula fez? Rasgou. Viajou para o mundo todo, gastou pra caramba, só comprou móvel caro e o único plano de governo do Lula na questão financeira foi meter imposto no povo brasileiro. Vamos lá. Dívida pública federal bate recorde e atinge 6,3 trilhões em novembro. Então, pessoal, por esses números aqui e outros números que nós temos lidos ultimamente, mostra muito difícil de que o Lula venha dar sorte mais uma vez. Acho muito difícil, eu sei que a situação do Lula está aí, a economia está sendo mostrada e sem a economia a favor do Lula, o Lula não ganha as eleições em 2024, não ganha as eleições em 2026 e nós iremos virar o jogo. Quando tudo parece perdido, não está. Nós venceremos, os patriotas venceremos esse jogo. Nós vamos lutar até o último dia que vai ser nas eleições de 2026. Deus abençoe a todos vocês, que vocês têm um dia maravilhoso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.